oi pessoal o vídeo de hoje é um vídeo sobre comprinhas é aquele vídeo que você assiste meio que para pegar as dicas da amiga então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje porque eu não estou muito bem eu como sou muito sortuda peguei a gripe e tô daquele jeito como eu não tô com muita disposição como vocês podem perceber eu resolvi gravar um vídeo de comprinhas de melhores produtos dos últimos tempos barra recebidos enfim é aquele tipo de vídeo que a gente assiste para saber o que vale a pena gastar dinheiro sabe eu vou começar falando do item que tipo não é necessário não é um item que todo mundo tem que ter mas é um item que a mulher que consegue ter fica muito feliz isso eu garanto então homens que estejam assistindo esse vídeo se vocês derem uma dessa para namorada de vocês para esposa para paquera enfim que seja te garanto que ela vai ficar muito feliz tá que é uma bolsa michael kors aqui uma amiga viajou e ela trouxe duas para vender ela trouxe essa azul vocês estão vendo bem a cor real dela na câmera impressionante e trouxe a bege mas eu me apaixonei pela azul assim que eu vi e fiquei com a azul então hoje eu tenho uma bolsa michael kors aí assim ó vamos falar de pincel 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 é um item essencial se você quer uma maquiagem que dure muito na sua pele porque a aplicação com a mão pode ser até mais fácil em alguns casos em algumas peles é fica até mais bonito porém é oxida mais rápido e isso influi muito na duração da maquiagem e eu comprei na almex que é uma lojinha que eu já falei várias vezes aqui no canal alguns pincéis da real techniques alguns três tá comprei o pincel de pó porque era louca para ter um pincel de pó bem grandão assim comprei esse que é expert face brush enfim é um pincel para o rosto porque você quiser e comprei esse retrátil tipo para quando for viajar porque ele fica bem duro mais molinho e bem molinho não são pincéis tão baratos mas são pincéis muito bons e eu trouxe os três mas na realidade é para representar a marca real techniques que eu acho que vale a pena ter sabe é produtos com preço um pouquinho mais alto mas que se você conseguir ter você não vai se arrepender de comprar a gente tem uma gata que gosta de entrar debaixo do cobertor eu vou falar com vocês agora sobre batom tem três batons aqui que eu comprei e que eu tô apaixonada e quando eu usei o more better que é esse aqui da color pop num vídeo aí atrás muita gente veio me perguntar acho que porque eu não assisti o vídeo até o final que batom que eu tava usando e quando eu falava que era color pop me perguntava se era muito bom então eu trouxe o kitzinho que eu comprei que são três batons que é o creeper clueless e o more better é para representar mas são maravilhosos com certeza comprarei mais da marca color pop que são muito bons esse kitzinho meu aqui eu paguei 150 reais mas eu sei que eu paguei caro deles porque tem o tamanho normal por 50 reais então esse aqui é tamanho travel então não foi muito assim mas como foi para testar eu acho que valeu a pena e aí falando de batons nacionais eu vou falar com vocês dos batons da marca mais mais vaidosa gente essa marca veio para tombar os forninhos tanto em questão de cor quanto qualidade acabamento os batons da mais vaidosa eu comprei 44 metálicos mas já tô me programando poder comprar os normais da linha tradicional líquida deles porque tem cores incríveis e hoje eu posso dizer tranquilamente que os batons da mais vaidosa vieram para bater aí com uma marca que tava só ela reinando no mercado nacional sabe gostei muito e custa 12 90 só encontra outra marca tá custando 30 então tipo prefiro esse falando de um outro produto que também comprei tipo para substituir produto caro foi essa pasta corretora corretora aqui de sobrancelhas da milani essa aqui eu comprei com ao makes também a minha cor é a dark brown que é um marrom bem escuro já que a minha sobrancelha é muito escura eu fui para comprar a pasta corretora da anastasia beverly hills porém a da anastasia tava 130 140 tava um preço bem morri e ressuscitei e eu não estava disposta a pagar aquele valor a paletinha de sobrancelhas da milani é tão famosa deixa eu levar a pastinha pra conferir pra ver se é muito boa e eu paguei 70 reais nela e valeu cada centavo cada mísero centavo minha sobrancelha fica perfeita dispensa aquela correção com corretivo que às vezes a gente acaba cagando a sobrancelha na hora de fazer essa correção e eu amei isso aqui é muito prático vem com um pincelzinho também muito bom junto que eu esqueci de pegar agora eu vou falar de três produtos nacionais mas dois é da mesma marca então eu vou deixar por último mas eu fui na sumireda aqui de são carlos que eu tava quase sem máscara e de repente brotou máscara na minha gaveta sabe porque eu dei a louca e eu comprei essa daqui power efeito boneca da dailos e assim achei muito boa muito digno acho que eu paguei 29 reais dessa máscara olha o tamanho desse aplicador gente é imenso esse aplicador e o legal é que um lado dele ele faz uma curva e no outro a curva entra sabe então você consegue pentear bem assim os pelinhos os pelinhos com bem separadinhos mas bem cheio e bem longo ela seca bem rápido aqui diz que ela tem óleo de argã então trata os seus cílios e eu recomendo sem falar que as embalagens das máscaras da dailos são muito lindas essa daqui é tipo pátria amada depois eu vou falar desses dois produtos da vult aqui a vult quando lança quinteto não tem o que se dizer desde qualidade pigmentação sombra fácil de esfumar enfim eu amo os quintetos da vult se vocês quiserem posso fazer um vídeo só falando dos meus quintetos que eu acho que eu tenho seis ou sete eu tenho quase a coleção toda e eu amo todos porém o mystery que é um dos últimos que a vult lançou ganhou meu coração difícil de abrir ganhou meu coração por conta desse marrom quente aqui que eu acho que esse tom de marrom para mim fazer tom de transição no meu esfumado combina muito com meu tom de pele e assim ó tem esse outro camurça muito lindo também para encerrar esfumado tem esse outro beijinho para pôr na pálpebra móvel tem um azul e tem um roxo então assim essa paleta por si só essa paleta por si só já é uma paleta muito versátil eu garanto que vocês não vão se arrepender de comprar é uma paleta que vocês vão usar muito assim como eu uso eu acho a minha comprei na lojinha por eles makeup e eu acho que eu paguei eu não lembro se foi 24 e 90 ou 26 e 90 mas você dividir o preço 24 26 que seja por cinco sombras vai sair menos acho que de oito reais cada sombra e pela qualidade das sombras da vult eu acho que mega compensa esse primer o que é esse primer gente eu amo o primer da Mary Kay não é não é segredo para ninguém aqui no canal porém depois que eu comprei esse primer da vult que é o primer iluminador esse aqui eu não consegui mais deixar de usar ele porque assim quando eu não uso ele nas zonas que eu quero que fique bem destacadas na maquiagem eu uso ele como o iluminador mesmo aqui assim no topo do nariz hoje eu não tô com ele só para contrariar o iluminador que eu tô usando hoje sim é o soft and gentle da mac que é também meu iluminador favorito mas esse aqui eu paguei acho que 25 reais na sumiria aqui em são carlos também e eu amei esse primer agora eu vou falar com vocês de recebidos eu recebi coisinhas de duas lojas e vou começar falando com vocês dos recebidos da all makes que é uma lojinha de maquiagem que eu já acabei de citar ela aqui no vídeo é uma das melhores lojas de make importada que eu já encontrei desde preço até no atendimento até porque ela é daqui da minha cidade então não preciso ficar esperando postar eu chego lá e compro e de vez em quando eles me mimam um pouquinho e dessa vez eu cheguei lá e comentei que eu tinha comprado o delineador da inglote e que eu tava super arrependida não tava gostando não tava acertando aplicar que era difícil que produto não era tudo aquilo enfim fiz um drama lá porque eu não tava feliz mesmo com o corretivo da inglote corretivo com o delineador da inglote a sigrid pegou e falou pra mim assim tu já usou pincel de delinear mesmo com esse delineador é o chanfrado que eu tenho da costalcentes não nesse daí não eu tô falando com você pincel de delineado e bom se existe algum outro né ela acabou me dando pra mim testar esse daqui é o cs16 da costalcentes também e olha como ele é ele é tortinho ea ponta dele é muito pequenininha e assim tanto em mim quanto em cliente meu delineado mudou não vivo mais sem esse pincel eu acho que ele custa menos de 30 reais na loja outra coisa que eu era louca para testar são os produtos da linha health mix da bourgeois e eles me deram um iluminador e é pra aplicar nas olheiras enfim onde você quer iluminar mesmo tá falando aqui ele é assim ó de pincelzinho e de girar aqui embaixo eu pretendo fazer resenha dele no blog mas eu já adianto que é maravilhoso produto e realmente ilumina fica um ar saudável aqui debaixo na nas olheiras mesmo com gripe eu tô usando ele hoje então dá pra ver bem o resultado lindo que fica na pele os postiços eu ando a louca dos cílios postiços se vocês quiserem também pode ser mais um vídeo que eu trago aqui pra vocês falando só de cílios postiços porque eu tô virando a expert do aliexpress em comprar cílios postiços mas esse daqui sem dúvida eu não sei a marca também é lá da sigrid é maravilhoso custa 20 reais ele é de cabelo então ele é de ser das naturais fica muito lindo em vídeo em foto eu vou deixar uma fotinha aqui do lado também que eu fiz que eu tô usando ele para vocês poderem ver vamos falar de cabelo agora é nos últimos tempos quem me acompanha sabe que eu mudei muito eu tinha o cabelo quase preto aí eu descolori fui para o laranja para o ruivo que não deu muito certo aí do ruivo foi para o marrom do marrom foi para o cobre agora eu estou no marçala que eu não sei se está aparecendo aí mas enfim meu cabelo está marçala ele não está nem vermelho nem preto nem marrom nem roxo enfim tá uma cor muito louca marca left entrou em contato comigo pedindo o meu endereço que eles iam me enviar uma linha de tratamento pós química que chama fruit therapy e eu topei que eles me enviassem para mim fazer resenha já tem resenha lá no blog então eu vou deixar linkado aqui no box de informação para quem quiser tá conferindo e eles me enviaram a linha eu tinha cabelos quimicamente tratados não sei porque é justamente eles perguntaram se eu tinha química para poder enviar o kit certo para mim sentir o resultado e o que eles me mandaram é o de lixia e quinoa e no shampoo é a coisa mais fofa do mundo ele tem micro esferas de vitamina e tá dando pra ver aí no condicionador também tem ó em tudo tem né na máscara não na máscara tem também ó e eu usei a linha toda recomendo vocês compram fruit therapy pelo site da left eu deixo aqui linkado embaixo também esse aqui é o protetor térmico que é o que eu mais tenho usado porque o shampoo e o condicionador eu tenho usado como tratamento uma vez duas na semana agora o levin toda vez que eu lavo meu cabelo eu tenho usado e dá muita diferença ele tira o volume ele tira o frizz fica sensacional e o cheirinho disso é muito bom muito docinho muito gostoso então foram essas meu povo as minhas comprinhas que mais valeram apenas minhas comprinhas dos últimos tempos eu espero que vocês tenham curtido ver que eu dei a louca lembrando que essas comprinhas aqui não foram do último mês tá eu não tô tão compulsiva assim é são comprinhas sei lá de pelo menos dois meses aí e recebidos foram dos do último mês tá mas as comprinhas não eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele joinha maneiro de se inscrever aqui no canal de fazer todos os paranauê pra me ajudar inclusive compartilha casa amiga pede pra ela se inscrever aqui pra família fica cada vez melhor mais bonita tá um beijo e fique em mente ao tchau